Bem vindos a mais uma pausa indie. Está aqui Running God. Pode ser um jogo solo player e multiplayer e vocês precisam ter um comando da xbox. Pelo menos quando eu tenho o meu conectado é a única coisa que deixas para jogar. Porque eu tentei jogar com a minha namorada e é preciso usar esse comando para jogar. Não dá para jogar com o teclado e o comando ao mesmo tempo. O que é absolutamente estúpido. Pronto temos que ser solo. Fiquei um bocado chateado por causa disso se quiser. Mas pronto aliado nível 1, nível 2, vamos para nível 1. Já estava. Running God. Um jogo que é para correr, não desalmado. Lá no céu, aonde for. GO! Bem temos que saltar ai. Nenhum cangurus desalmados. Press RT to test in the air. Uuuu. Os LS to run faster. E mais coisas. E stop em 1. Eu sinceramente nem reparei naquilo que estava no chão. E aqui também dá. É testa de rica. E os golores que estava no chão. Tem 12 minutos até chegar. A próxima. E aí. E aí? E aí? E aí? Vamos lá? E aí? E aí? E aí? 3,2,1 Que timing É que eu tenho andado aos saltinhos Nem sequer tenho reparado Naquela porcaria Enagro Enagro Ah pois, eu não tinha apanhado aquilo por causa Conseguir, vou conseguir, estou a conseguir Estrela Estrela Meu Deus Bem mas o jogo, pronto, nem nada de especial E o facto de não Que timing O facto de não podes chegar com outra pessoa assim, sei que o comando Deixou-me logo super aborrecido em lançar este jogo Por isso Estou de trombuto Estou de trombuto com o jogo Não, não Não, não Bem, se eu não consegui passar isto, deixe-a Já não vou mais isto Gameplay é um bocado de coisa Eu fiquei oficialmente contra este jogo Isto a jogar com outras pessoas de certeza que é super divertido Agora a jogar sozinho Está a ser uma sacra total Está a ser uma sacra total É sem duvida desafiador Não estou com mais Eu não estou com mais de trombuto himma Thomas eu devendo ser umkok интерес mesmo tanto mimo mas isto a jogar contra as pessoas opa, calhaus calhaus esta hora não estou correndo não estou correndo essa é a valor de captura 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 tudo que for só estava mesmo para ver o gajo não passou o bacalhau checkpoint checkpoint esposa já que torna stop quiting Eu tenho que estar em mim, dágajte Oh meu Deus Ah, por si, ainda posso abusar muito ou se não fico sem ele, é a potência, eu não vou apanhar aquilo, ganha mais uma vida. Esse é um querido pra pular, eu vou apanhar. Mas na parte, eu vou apanhar um Impression X. E pronto! divisão G1. Espetacular, eu vou ficar por aqui, este jogo desiludei-me logo desde o principio que comecei a jogar e pronto, eu já não gostei muito, acho que é uma coisa tão simples que se fazem aquilo para Multiplayer e depois se fazem aquilo assim, mas pronto, está certo, cada um com as duas, espero que tenham gostado, subscrevam este canal para mais vídeos destes, te despeço-me com um grande abraço e vejo-te no meu próximo vídeo, fui!